Estudos Culturais em Educação, Faculdade Unica, professora Clea Coitinho Escostegai, aluno Marco Aurélio Seluc Fregonesse, unidade 4, Prática Pedagógica em Cultura e o Cotidiano Escolar. Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados. Reconhecer as diferenças culturais no cotidiano escolar. Identificar o valor da prática pedagógica cultural para o educando. Analisar práticas culturais criativas no interior da escola. Introdução. As diferenças culturais são muito variadas e estão em todos os lugares, com várias cores, sons, sabores, crenças e outros modos de expressão. Na educação, fazem-se presentes cada vez com maior força e desafiam visões e práticas profundamente enraizadas no cotidiano escolar. Neste capítulo, você reconhecerá as diversas culturas que perpassam o cotidiano escolar e a importância de práticas pedagógicas que promovam a cultura do educando. Além disso, estudará as práticas culturais criativas que oportunizarão uma reflexão sobre a escola e o trabalho desenvolvido no interior desse espaço. As diferenças culturais no cotidiano escolar. Segundo o dicionário Aurelio, entre parênteses, Ferreira, 2005, fecha parênteses, cultura é, abre aspas, o ato, efeito ou modo de cultivar, fecha aspas. Essa ideia originária de fazer brotar, crescer e desenvolver apresenta-se relacionada à vida. Desse modo, com relação ao conceito de cultura, Pelto, 1979, afirma que a característica que torna o homem e a mulher tão diferentes dos outros animais é o fato de que o seu padrão de vida está baseado na cultura, isto é, em padrões de comportamento aprendidos no meio social, baseados em processos simbólicos. Outros animais podem ter rudimentos de cultura, mas para o homem e a mulher, todo comportamento é cultural. Antes, os padrões de comportamentos aprendidos na escola trazem à tona a discriminação em diversas óticas, o que infelizmente acaba por influenciar a sociedade. Assim, tornou-se natural tratar cultura apenas numa perspectiva de discriminação, correndo o risco de se esquecer que ela vai além do preconceito. Já Cropper, 1988, diz que a cultura é o conjunto dos comportamentos, saberes e saber fazer característicos de um grupo humano ou de uma sociedade, sendo essas atividades adquiridas a partir de um conjunto de aprendizagem e transmitidas ao conjunto de seus membros. Nessa referência, percebe-se a cultura como um conjunto de conduta e comportamento de determinado grupo e que, a partir dela, tem-se a padronização de costumes e comportamentos. Ao complementar o conceito de cultura, La Platine, 1988, contribui defendendo que diferenças significativas decorrentes da cultura à qual pertencemos também podem ser encontradas nos menores detalhes dos nossos comportamentos mais cotidianos. Assim, traçando um paralelo entre o termo cultura e educação, ressalta-se que ambas estão interligadas e que não é possível afastá-las por ser evidente que o entendimento de cultura se ancora justamente nos comportamentos desenvolvidos e aprendidos por determinada sociedade. Esse é o fundamental papel da educação inovadora, trabalhar com os valores dos indivíduos e sua cultura, desenvolvendo um trabalho direcionado para a inserção social dos alunos, desprendidos de preconceitos étnicos e identitários. Nesse processo, a escola desempenha um papel fundamental na formação dos valores éticos e culturais. baseados no respeito às diferenças, promovendo uma transcendência entre cultura e educação. Por conseguinte, entende-se que o indivíduo precisa ser educado para a cidadania democrática, de modo que a escola precisa refletir sobre a diversidade cultural, pensar em sociedade e também em ação e mudanças, nas relações entre pessoas, considerando o grupo, a história, o povo. E isso vai além de um único comportamento padrão. Assim sendo, as mudanças históricas com o decorrer do tempo mudam a realidade cultural na medida em que a globalização possibilita que culturas, tradições e expressões se misturem e entrem em todos os espaços, transformando os indivíduos conforme a interação de cada um. O conflito das diferenças culturais deve ser trabalhado na escola. E o professor tem a função de mediar o conhecimento, considerando que sempre tem algo a aprender com o educando, pois o conhecimento vai além do ensino-aprendizagem em sala de aula. Ele também surge pela convivência e pela troca de experiência com o outro. A escola deve ser um espaço de socialização, onde são trabalhadas questões como respeito, valores e atitudes. O pedagogo não pode se conduzir por uma cultura viciada e oprimida, isto é, com um olhar sensível, uma vez que desempenha um importante papel na escola de promover uma política de igualdade e respeito à individualidade e à diversidade. Portanto, o profissional da educação deve analisar a realidade onde está inserido e refletir criticamente sobre suas vivências em sala de aula, para que, assim, possa intervir de maneira significativa nas questões que dizem respeito à aceitação das diferenças. Para isso, é necessário ter profissionais sensíveis à vida, comprometidos e dispostos a formar uma sociedade justa e igualitária, com atenção às questões relativas à pluralidade de ideias, à diversidade sociocultural e à coletividade. O pedagogo deve saber que o seu papel vai além da metodologia de repassar conhecimentos. Cabe a ele fortalecer o conhecimento do outro, facilitar as relações de maneira democrática, criar na escola um ambiente solidário, onde a igualdade é valorizada, e que possibilite a construção de novas concepções por meio de seu compromisso com a valorização da diversidade. No espaço cotidiano da escola, deve-se analisar a realidade e refletir criticamente sobre suas vivências em sala de aula, para que, assim, possa intervir de maneira significativa nas questões que dizem respeito à aprendizagem com as diferenças. Barbosa, 2014 Para tal, é necessário ter profissionais sensíveis à vida, comprometidos e dispostos a formar uma sociedade justa e igualitária, com atenção às questões relativas à pluralidade de ideias, à diversidade sociocultural e à coletividade. É indispensável instrumentalizar a escola para trabalhar com a diversidade, mas não com a diversidade negada, com a diversidade isolada ou a diversidade simplesmente tolerada. Também não se trata da diversidade assumida como um mal necessário ou celebrada como um bem em si mesmo, sem assumir seu próprio dramatismo. Transformar a diversidade conhecida e reconhecida em uma vantagem pedagógica parece ser o grande desafio do futuro. Lerner, 2007 O valor da prática cultural para o educando O reconhecimento e a valorização das especificidades culturais do outro tem sido um postulado desafiador para a escola, pois é preciso, diariamente, desafiar o preconceito, ser um palco onde desfila a democracia e com um objetivo primordial, que é proporcionar o aprendizado do aluno. Além disso, a sala de aula é um espaço repleto de variedades culturais, etnias e grupos. É preciso estar atento a essas questões de natureza discriminatória, principalmente aquelas remetidas às minorias raciais, às mulheres, aos indígenas, etc. É preciso perceber seus desafios contextuais e a forma como tais desafios podem ser trabalhados na escola, no sentido de que os alunos possam aprender a respeitar as diferenças. Segundo Cunningham e Oliveira, 2002, O multiculturalismo é um termo polissêmico que engloba desde visões mais liberais ou folclóricas, que tratam da valorização da pluralidade cultural, até visões mais críticas, cujo foco é o questionamento a racismos, sexismos e preconceitos de forma geral, buscando perspectivas transformadoras nos espaços culturais, sociais e organizacionais. A preocupação pela prática pedagógica cultural se justifica pelo fato de que desenvolver uma postura multicultural na sociedade contemporânea não é uma tarefa fácil. Por isso, os professores devem se subsidiar de conhecimentos para desenvolver uma nova identidade, uma nova postura, assim como, abre aspas, novos saberes, novos objetivos, novos conteúdos, novas estratégias e novas formas de avaliação. Fecha aspas. Moreira, Cando, 2003. É necessário que o educando seja um questionador capaz de refletir e reformular o currículo e sua prática docente com vistas a diminuir a marginalização dos grupos subalternos. De acordo com o São Tomé, 2004, é muito raro no espaço das salas de aula que os professores desafiem os alunos e as alunas a refletir e investigar as questões relacionadas com a vida e a cultura dos grupos mais próximos do contexto local a que pertencem. A partir disso, os materiais e o próprio currículo não oferecem qualquer elemento com o qual esses educandos possam se identificar. Abre aspas. Suas crenças, conhecimentos, destrezas e valores são ignorados. Fecha aspas. Santo Amé, 2004. Segundo Amé, 2004. Figura 2, Diálogo Cultural na Sala de Aula. Fonte, Marco Saroudi, Shooterstock.com. Exemplo. Como fazer acontecer a educação? Ao promover o desenvolvimento de visão de mundo, o professor em contato com o aluno, abre aspas, faz acontecer a educação. Fecha aspas. Quando essa conexão é mediatizada pelo diálogo. Segundo Gadotti, 1999, há três momentos interdisciplinarmente entrelaçados. Abre parênteses. Método Paulo Freire. Fecha aspas. A investigação temática pela qual o aluno e professor buscam no universo vocabular do aluno e da sociedade onde ele vive, as palavras e temática. As palavras e temas centrais de sua biografia, a tematização pela qual eles codificam e decodificam esses temas. Ambos buscam seu significado social, tomando assim consciência do mundo vivido e a problematização na qual eles buscam superar uma primeira visão mágica por uma visão crítica, partindo para a transformação do texto vivido. A partir da literatura, jovens leitores podem ganhar um entendimento de questões e códigos que estruturam a vida social. Livros direcionados às crianças e aos adolescentes, em particular, têm o potencial de promover entendimento intercultural, quando seu foco é em torno de questões que afetam essa população e que tratam de temas e mensagens universais. Muitos professores utilizam textos curtos na sala de aula, como narrativas, crônicas, ensaios, como uma forma de introduzir conteúdo, promover discussão e complementar os temas apresentados nos livros que os estudantes leem. O uso da literatura multicultural também oportuniza uma reflexão sobre as atitudes e crenças com relação à adversidade. Os valores culturais são formados a partir de uma tradição histórica e representam aspectos da formação de um povo, elementos presentes na vida de uma população e que compõem e caracterizam uma sociedade. Valores culturais não são permanentes e podem sofrer adaptações com mudanças em fatores históricos, evolução social e econômica. Contato com outros grupos e culturas, como, por exemplo, a vinda de imigrantes, que trazem consigo novos valores e elementos culturais, passando a destruir processos discriminatórios. Partem-se da ideia de que nenhuma forma de discriminação ocorre no vácuo. Ao contrário, elas sempre se entrelaçam a outras formas de discriminação, bem como a maneira pela qual uma sociedade se organiza. A discriminação, nessa visão, apresenta-se sob as mais variadas formas, desde a intolerância, manifestada no mais alto grau por meio de atos de violência, até as práticas mais sutis, de forma moral e social, que podem se dar mediante brincadeiras ou de isolamento do indivíduo na sociedade. A educação multicultural é capaz de desenvolver sensibilidade para a pluralidade de valores e culturas. Para tanto, é necessário resgatar valores culturais antes segregados, a fim de reduzir ou, quem sabe, extinguir os preconceitos. Esse é um desafio não só de quem sofre algum tipo de preconceito, mas sim de todo aquele que se indigna com atitudes de exclusão, seja ela étnica, cultural, racial, religiosa, social ou sexual. Práticas culturais criativas no interior da escola As práticas pedagógicas podem ser transformadas a partir do envolvimento do educador em oferecer um universo propício para o desenvolvimento integral do educando. Independentemente do lugar, suas ações ficam registradas na vida de cada aluno, por todo o seu ciclo de vida. Surge, então, a proposta de executar práticas inovadoras, sendo oferecido um ambiente que provoque a autonomia e mudanças significativas. As ações que acontecem no espaço educacional não oferecem apenas o conhecimento cognitivo, mas, certamente e fundamentalmente, as relações com as diversas culturas que ali habitam. O aluno aprende com a convivência, com a troca de valores e hábitos, valorizando e aceitando a diversidade, transformando de forma participativa e crítica as práticas propostas interdisciplinarmente e socialmente. Essa atitude colabora na sua formação intelectual e, principalmente, afetiva. Educar para a cidadania significa educar pessoas capazes de conviver, comunicar e dialogar num mundo interativo, dentro da perspectiva onde as pessoas reconhecem a interdependência dos processos individuais e dos processos coletivos. Marcelos 2009 A interação de um aluno no contexto escolar é necessária diante dos outros participantes desse meio. A relação das trocas de experiências por meio da comunicação do grande grupo e dos diálogos entre educador e educandos colabora no desenvolvimento intelectual, social e cultural. A construção cognitiva está ligada à afetividade, de modo que se deve oferecer ao educando espaços e convivências das diversas formas, explorar a expressão, a percepção, para que ele se identifique enquanto sujeito pertencente a um grupo com características pessoais e, ao mesmo tempo, coletivas. Assim, a cultura se dá resultando de todas as ações e criações do indivíduo. O homem, ao produzir cultura, produz-se a si mesmo, ou seja, ele se autoproduz. Portanto, conclui-se que a cultura só existe a partir dos efeitos da humanidade. Ela não somente envolve o homem, mas penetra-o. Sendo a escolarização um dos principais meios de socialização das sociedades ocidentais, cabe ao professor parcela de responsabilidade quanto ao incentivo ou bloqueio à manifestação criativa de sua turma. Torrance, Torrante, 1987. A preponderância deste profissional no gerenciamento do talento criativo é apontada por Alencar e Oliveira, 2012, em consideração aos estágios de criatividade que ganham expressão com o estímulo adequado. Isso vai ao encontro dos achados de Torrance, 1987, que detectou influências importantes da estimulação criativa docente sobre comportamentos criativos inimidos. Segundo Ventura Alves e Ventura, 2010, atividades artísticas e culturais, como música, além de serem prazerosas e criativas, estimulam áreas do cérebro que permitem o desenvolvimento de outras formas de linguagem. São atividades que aguçam a sensibilidade do aluno, melhoram sua capacidade de concentração e ainda sua memória. Gardner, 1994, autor da Teoria das Inteligências Múltiplas, comprova a importância da música na formação do educando e alerta sobre a necessidade de estimular e desenvolver nos alunos a inteligência musical, além das outras formas de inteligência, já que o autor defende que a inteligência humana se manifesta de sete formas diferentes, a saber, linguística, sinestésica, lógico-matemática, espacial, interpessoal, intrapessoal e musical. Outra atividade voltada à cultura, desenvolvida no interior do espaço escolar, é a decoração da sala de aula e da própria escola, que se torna relevante quanto à significação de como as diferenças estão sendo trabalhadas. O que se observa na decoração de sala de aula e nas paredes da escola é o reforço de estereótipos culturais. As figuras de crianças, pessoas, imagens e objetos que estão postas nas paredes trazem a exaltação dos padrões da cultura dominante. As figuras geralmente são de pessoas brancas, de objetos midiáticos que refletem a sociedade de consumo e da cultura católica dominante, com pouca ou nenhuma alusão a crianças morenas ou negras, estigmatizando e hierarquizando as diferenças culturais entre as crianças que, em sua maioria, pertencem a essas últimas categorias. Para mudar essas ações, ressalta-se que pode ser chamado de coração da escola A organização curricular Construir uma nova forma de organização curricular e intervir nos currículos são um trabalho eminentemente coletivo que envolve rever os conteúdos da docência e da ação educativa, escolher e planejar prioridades e atividades, reorganizar os conhecimentos e, acima de tudo, combater o preconceito, viabilizando atividades e reflexões que ressaltem o respeito às diferenças. Exemplo A reprodução de estereótipos culturais pode também ser percebida quando da aplicação de um trabalho em equipe na sala de aula. O trabalho consiste na montagem de uma diretoria e quadro de funcionários de uma empresa. A classe fica dividida em cinco equipes, cada equipe com seis alunos, misturando em cada equipe ambos os sexos. A cada equipe é entregue uma cartolina na qual está escrita a palavra abre aspas empresa, fecha aspas, com espaços para os cargos, Nessa ordem, presidente, diretor, gerente, secretário, chefe de produção, auxiliar de produção, faxineiro e servente. Juntamente com as cartolinas, são entregues figuras de jornais e revistas com pessoas de diversas etnias, indígena, negro, branco, etc., do sexo masculino e feminino e de classes econômicas distintas. O objetivo do trabalho é que as crianças escolham qual seria a melhor pessoa para ocupar cada função na empresa, com o intuito de observar como as crianças representam quais classes ou etnias mereceriam estar em posição de comando e quais em posições subordinadas. Com base na análise desses trabalhos, pode-se trabalhar os estereótipos culturais e sociais existentes. O jogo dos privilégios também é uma atividade bastante interessante que pode ser realizada com um grupo de alunos, fazendo uma rotatividade para que todos participem. Os educandos recebem um número X de balões, que serão denominados balões dos privilégios. A cada pergunta, o balão será furado ou o aluno poderá pegar de outro colega. As questões variam. Estoure quem já sofreu preconceito, quem já foi seguido no supermercado pela segurança, etc. O aluno pegará um balão quando for perguntado sobre quem já ganhou um carro de seus pais ou quem já estudou em faculdade particular. O resultado poderá ser surpreendente e trabalhará com o perfil social de quem tem mais privilégios. E por quê? A discriminação de gênero, por sua vez, ocorre sempre que se observa na prática um tratamento diferenciado da mulher ou do homem em prejuízo dos direitos dos outros. Acontece que, nas sociedades humanas, essa discriminação, na maioria das vezes, incide sobre a mulher e muito raramente sobre o homem. Nas mais variadas situações, no tempo e no espaço, tem havido discriminação contra a mulher nos casos de violência praticada contra ela no seio da própria família. Podemos falar em discriminação se, em determinado grupo religioso, o sexo do crente é um referencial importante na hierarquia da instituição e se a mulher é relegada a posições subalternas pelo fato de ser mulher. Não há dúvidas de que estamos diante de um caso de discriminação. Toscano 2000 Saiba mais, hip-hop é cultura. O hip-hop, como um elemento de dança, é um desses rituais que se expressa por meio de gestos e no qual o corpo reproduz o sentimento da letra e a entonação. É uma atividade bastante realizada dentro do espaço da escola, pois se identifica com os jovens pela letra impositiva e que busca falar ao mundo das injustiças e desamores. Esse gênero musical é um forte estruturador de movimentos pela valorização da identidade negra. A música, a dança e o estilo de vestir são, por si só, produtores de significados. Exercícios 1. Escolha a alternativa que vem ao encontro da educação inovadora. A. Na educação, podemos ajudar a desenvolver o potencial que cada aluno tem dentro das suas possibilidades e limitações. Para isso, precisamos praticar a pedagogia da compreensão contra a pedagogia da intolerância. B. A que faz sentido se for integral ou integrada, mas não de forma abrangente. C. É a que realiza o processo de ajudar as pessoas para que aprendam a evoluir em todas as suas dimensões, porém não subsidia o indivíduo a fazer melhores escolhas no campo intelectual. D. É a soma de um dos processos de transmissão do conhecido, do culturamente adquirido e de aprendizagem de ideias já enraizadas. E. O processo e as soluções realizadas prioritariamente pelos educandos que fazem parte de instituições de ensino, organizada ou espontaneamente, formal ou informalmente. 2. O conflito das diferenças culturais deve ser trabalhado na escola. Sendo assim, a função do professor é A. Fortalecer o conhecimento do aluno, do outro, facilitar as relações de maneira democrática, mas sem criar na escola um ambiente solidário, pois enfraquece a diversidade. B. Atuar em sintonia com o plano de orçamentos da escola, compreendendo seu papel e cumprindo suas metas. D. Analisar a realidade e refletir criticamente sobre suas vivências em sala de aula para que, assim, possa intervir de maneira significativa nas questões que dizem respeito à aceitação das diferenças. D. Compreender o estudante de forma integral, buscando identificar suas necessidades de desenvolvimento no nível físico e conhecer o caminho percorrido pelos antepassados remotos de cada família para que possa trabalhar e obter êxito. 3. A partir da literatura, leitores podem ganhar um entendimento de questões e códigos que estruturam a vida social. Assim, a literatura se faz mais importante na formação cultural porque... A. É puramente obrigatória para obter algo, como ler para responder a atividades e não ficar sem recreio e, principalmente, para fazer avaliação e não ser reprovado. B. Aprender a ler, a escrever, é antes de qualquer coisa. A. Aprender a ler o mundo, compreender seu contexto, localizar-se no espaço social mais amplo, a partir da relação linguagem-realidade. A ler o mundo é aprender a linguagem do mundo, traduzindo-o e representando-o. C. A literatura é apenas um instrumento de aprendizagem, mas deve-se questionar a crença de que, quando uma criança aprende a ler, já pode ler de tudo. D. É uma atividade competitiva através da qual se ganha prêmios, os sofrem sanções. Aqui está escrito errado. E, quando os alunos leem, estabelecem um diálogo somente com a personagem, compreendendo as intenções do autor. São levados a fazer perguntas e procurar respostas. 4. Educar para a cidadania significa educar pessoas capazes de conviver. Marque a alternativa que complementa essa afirmação. A. A educação para a cidadania pretende fazer de cada pessoa um agente, mas não de transformação, e sim de informação. E isso exige uma reflexão que possibilite compreender as raízes históricas da situação de miséria e exclusão. B. A formação do ser humano começa no momento do seu ingresso na escola. C. A cidadania é entendida como acesso aos bens materiais produzidos pela sociedade e ainda significa o exercício pleno, não dos direitos, mas dos deveres previstos pela constituição da república. D. Educar é um ato que visa a convivência social, a cidadania e a tomada de consciência política. A educação escolar, além de ensinar o conhecimento científico, deve assumir a incumbência de preparar as pessoas para o exercício da cidadania. E. Nasce do conhecimento enquanto instrumento religioso da libertação. Ela permitirá o desenvolvimento dos potenciais de cada aluno cidadão no meio social em que vive. C. No âmbito escolar, a música deve ser entendida como linguagem artística, importante para a educação e formação humana dos alunos. A música na escola auxilia no desenvolvimento cultural e psicomotor da criança e lhe proporciona contato com a arte. Marque a alternativa que completa essa afirmação. A. Estimulam e desenvolvem nos alunos, além da inteligência musical, a capacidade de estudar. B. São atividades que aguçam a sensibilidade do aluno, melhoram sua capacidade de concentração e sua memória. C. Não há interligação nas áreas do cérebro quando estimuladas pela música. Sendo assim, não aumenta a eficiência. O que significa que, utilizando o CD, uma linguagem da informática, tornaria o, abre aspas, processador do estudante menos poderoso. Fecha aspas. D. Essas manifestações artísticas são formas de linguagem que permitem ao estudante expressar-se a partir da oralidade. E. Contribuem para seu enriquecimento cultural e crescimento pessoal, mas não contribuem para a construção de um cidadão crítico. Encerra-se aqui a unidade 4 do curso de estudos culturais em educação.